Mas, aqui olha esse enrosco dele com o Brites, acabou acertando, mas eu não sei se teve o tal do gatilho que o Zapio sempre fala. Eu não vi o gatilho e eu vi o Kaleri também se protegendo ali com os braços antes, né? Aproveita por poucos minutos a vantagem numérica. Se o Kaleri foi a tornaquela, o Tite nessa aqui, ó. Obrigado.